Olá Betoçoas, é Eduardo Quintolino falando, eu sou de Porto Alegre, hoje é início de abril, uma sexta-feira santa, um dia legal para mim porque eu consegui um item bem difícil de conseguir em termos tanto da dificuldade em si, quanto do valor, eu consegui um preço bom aí, fiz um, vou fazer outros negócios para poder pagar o que eu consegui agora, eu vou mostrar para vocês, mas criando uma expectativa, vou mostrar outra coisa aqui que eu tenho também, que é a pulseirinha do Liverpool 8, do disco do Ringo, aqui tem um vídeo e está o disco aqui, o disco que eu saiba nunca foi lançado em vinil, já foi lançado em CD e aqui na pulseira, então ele é muito legal, muito diferente, não sei, tem outros artistas que fizeram, aqui está a embalagem, está ali, Liverpool 8, eu nunca consegui entender muito porque esse nome, uma hora dessa eu vou dar uma pesquisada direito, é que é tanta coisa para pesquisar que tem coisas que passam, mas o que eu tenho para mostrar para vocês, o que que é, é uma coisa que eu já tinha no tamanho menor, numa redoma, que é o Rolls-Royce Psicodélic do John Lennon, e eu consegui o maior, o escala 1x18, esse que eu falei é uma escala 1x43, e este é 1x18, ele é todo funcional, vocês vão ver, ele abre as portinhas, abre o motor, abre o porta-malas, e é uma réplica fiel do carro, ele tem a pintura fiel, a medida que ele foi sendo, eu acredito, usado, ele foi sendo algumas coisas modificadas, eu vi, às vezes tem espelho, às vezes não tem, às vezes tem antena da TV, às vezes não tem, então, isso, a gente olha o John com o carro, tem essas diferenças aí, mas basicamente o carro é perfeito, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, começa que ele vem na abalagem cuidadosa, que é um isopor, ele estava preso aqui, e eu até, na base de isopor, e eu até já soltei para poder mostrar para vocês, a caixinha é essa, essa é a caixa, e como não poderia deixar de ser, ele é da onde? Ele é feito na China, só não diz a data aqui, eu já olhei na caixa, já olhei no isopor, já olhei no carro, não consegui identificar a data, mas eu acredito que é entre 2018, 2019, por aí, bom, outra coisa, é esse livro aqui, que é o Scott Cardinal, ele inclusive tem no Facebook um perfil, então ele mostra aqui, tanto a parte, quando o John morou na casa, e depois um outro livro também, quando o Ringo morou na casa, porque o John vendeu a casa depois para o Ringo, e aqui na página 47, deixa eu ver aqui, mostra aqui, onde ele teve uma certa inspiração, que foi tipo uma carruagem, uma carroça, que ele mandou fazer para o Julian, então ele mandou fazer para o Julian, o Julian está ali sentadinho, na carroça, mas diz que o Julian gostava muito era de brincar no lago, que o lago também foi feito, na casa, aquela casa, só para situar, quem não lembra, é aquela casa que foi usada no clipe do Imagine, bom, mas vou mostrar o carrinho, então, ele pesa dois quilos, olha que lindo que ele é, porta malas, parte da frente, a parte de baixo, estou pensando em botar luzes, como eu já fiz no bate-móvel, e no fórum Gran Torino, eu vou mostrar o motor para você, aqui tu abre um lado do motor, e aqui, o outro lado do motor, eu não vou ficar abrindo muito e fechando, porque eu tenho medo que possa cansar essas dobradiças aqui, olha que ele para, ele tem também a parte interna, vou mostrar para vocês, a direção com, aí, para abrir, né, todas as partes ali que abrem, e aí, o espelho, inclusive, ele tem, acho que não dá para ver, que está muito escuro, ele tem até o freio de mão ali, tudo, né, enfim, é muito legal, aqui, a mesma coisa, e, a portinha de trás, também dos dois lados, ela é igualzinho, os pneus, as rodas esterçam, é só mexer, ó, mexer no volante, as rodas esterçam, e o porta malas, o porta malas, inclusive, ele tem um veludo, assim, por dentro, então é isso pessoal, o carrinho é muito dessas, para quem gosta, não só tem, eu não tenho, mas eu fiz um esforço aí, puxei daqui, puxei dali, comprei, vale a pena para quem gosta, para expor, eu tenho lá uma meia dúzia de carros, assim, que lembra a minha infância, que são muito legais, que eu vou tirar também uma foto depois, tá bom pessoal, é isso, hoje, atualmente o carro, ele está no museu no Canadá, em Vancouver, né, ele foi, o John pegou e pagou alguns impostos que ele tinha que pagar lá nos Estados Unidos com o carro, depois esse carro foi vendido para um milionário lá, depois esse milionário acabou cedendo o carro lá para o próprio Canadá, e ele é um carro muito difícil de manutenção, para expor, assim, ou até mesmo para andar, então por isso, até que o John, quando o levou para os Estados Unidos, ele tinha deixado ele de lado um pouco, porque a manutenção estava muito cara, tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, um big teu abraço, e tchau, tchau.